Agora falando também de um outro problema de saúde, a meningite, os índices de vacinação continuam baixos, aliás, novas vacinas também vêm sendo apresentadas para combater essa doença. O Instituto Biomanguinhos da Fiocruz e a Fundação Ezequiel Dias receberam o registro da Anvisa para a produção da vacina que previne contra os quatro principais tipos de meningite meningocócica. O registro é fruto da parceria entre as duas instituições e a farmacêutica GlaxoSmithKline. O acordo prevê a nacionalização do imunizante, que está presente no Calendário Nacional de Vacinação para Adolescentes de 11 e 12 anos de idade desde 2020. No mundo, a estimativa é que ocorram anualmente mais de um milhão de casos da doença. As meningites bacterianas representam um importante desafio para a saúde pública. A taxa de mortalidade pode chegar até 70% caso não haja o tratamento adequado. E a doença também pode deixar sequelas graves, como a perda da audição.